O quadro TVC na rua é aquele momento em que você que está aí do outro lado pode participar aqui comigo mandando vídeo, foto e fazendo, é claro, aquela denúncia. Pois bem, clima seco, altas temperaturas, inclusive a Mari já falou da previsão do tempo, tem os termômetros podendo chegar aí a 35 graus. É meu amigo, está em elevação, umidade relativa do baixo está, umidade relativa do ar está abaixo do recomendado, hoje está difícil, né? Esquício de um final de semana, gente, ô que coisa. Mas enfim, riscos para incêndios florestais. Assim como acontece no agosto lilás, onde os homens estão nem aí e agridem as suas companheiras, a mesma coisa acontece do lado do clima. Sabe que está seco, sabe que está feio, mas o povo não está nem aí e ó, taca fogo no lixo. E taca fogo no lixo. Azar se seu vizinho tem problemas respiratórios, azar se você vai gostar, estou nem aí para você. E vai lá e taca fogo no lixo. É este o pensamento. Me desculpa, mas eu tenho que ser franco, porque não dá, não dá. Vejam as imagens que nós iremos mostrar para você do flagrante, fumaça, olha lá. Está vendo? Para você que não está, para você que está me acompanhando pela Cultura TVC, pela Cultura FM, em margens da rua Marcílio Dias, no Jardim Cangalha. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco lixo aglomerado, entulhos de lixo. E todos eles pegando fogo. E todos eles saindo aquela fumaça insuportável. Eu, e azar para você que tem problemas respiratórios, azar para você que se incomoda com esse cheiro insuportável, azar para você que limpou a casa. Eu digo isso, eu digo isso porque eu tenho problema de relíquia. Eu, Israel Espírito no lixo, certo? Então, o clima seco já deixa, já estou mais de semana com o nariz insuportável. Quando chega em casa, esse cheiro de fumaça só piora. As crianças também sofrem. Os idosos também sofrem. A dona de casa também sofre. Porque ela lutou para vir o cidadão que não está nem aí com você. A roupa no varal lembrou a Mari Verdante. E o cara não está nem aí. Eu que estou aqui, Paulo? Fui eu? Foi a Prefeitura que ficou, Paulo? Não. Povo de Três Lagoas. Imagens da vida real. Rua Marcílio Dias, no bairro Jardim Cangalho. Só lá, Israel? Não. No IP, nos mostramos o flagrante. Na Vila Piloto, na Vila Alegre, Santos Dumont, Santo André, Novo Oeste, todos os bairros. Faça-me o favor, gente. Me ajuda. Já diria o Datena? Me ajuda aí, pô! Você sabe fazer a volta do Datena? Me ajuda aí, pô! Que coisa!